Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e estamos aqui em pleno dezembro, 1º de dezembro, pra fazer o nosso vídeo tradição de reagindo à nova tabela do Raleigh e aos novos adereços. Novo mês, nova tabela, todo mundo esperando pra ver se não vinha um véu na tabela do Raleigh. Eu juro que dessa vez eu não vi nada. Mentira, eu acho que eu vi, tipo, 1%, que foi o rabisco, assim, da tabela do Raleigh, e um negócio bem de longe, assim, do acessório de cabelo. Então, imagino que eu não tenha visto muita coisa. Vamos começar hoje pelos adereços. Vamos fazer diferente hoje, tá? Vamos ver os do mês, o que nós temos. Olha só, uma prancha de snowboard. Esse negócio que foi, voltou, foi, voltou. Ai, que coisa fofa! Olha! Ó! Ai, eu achei que era maior. Olha, olhando aqui, eu achei que era, tipo, um negócio gigante, assim. É, um pouco decepcionado com esse treco aqui. Eu achei que ele fosse maior. Um copo totalmente desnecessário. Isso aqui, que eu não sei o que que é. Por que que não basta esse daqui? Tem que ter os dois. E um buquê bem bonito. No pezinho, a gente tem presentes, que são cortados. Por que que você faz um negócio desse e você vai cortar? Esse cachorro e mais presentes. Um cachorro de cachecol. Ai, que lindo esse! Ai, esse ficou lindo. Uau, um husky. Perfeito, perfeito. Nas costas, eu quero uma coisa bonita. É. Nossa, que sacão gigante! Gostei, gostei. E isso aqui, eu acho que eu vou usar em todos os desafios. Porque... Fairy lights? O que que tem a ver com o fado dessas luzes? Não deveria ser tão bay lights. Beleza, eu gostei dos props. Até, eu achei bem elaborado. Vamos ver agora o que a gente tá esperando, que é o Hali. Eu não vi nada, gente. Nada. É isso. Ai, não! Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Que tabela é essa? Cheia de espaço em branco. Vamos lá. Diamantes, que não aumentam. Um negócio muito estranho. Uma bolsa azul. Uma saia! Será que é a minha chance? Lembra daquela calça que eu nunca consegui ganhar? Isso aqui é tipo aquela calça, só que em saia. Eu preciso ganhar isso. Eu vou chorar se eu vou ganhar. Gente, eu tô gostando dos prêmios. Eu preciso de calças como essa. Eu gostei. Menos essas blusas aqui, esse chapéu que eu tava ouro. Awww, eu gostei dos prêmios. Eu achei eles bons. Ai, gente, flor com... Não gostei da arte. Desculpa, mas eu tenho que ser sincera. Eu não gostei dessa arte. Vamos lá. Bolsa média, casacos. Só isso na bolsa média? Tá certo? Não gostei da bolsa média. Eu preferi a pequena. Vamos ver a arte. Isso aqui é flor de papel? Não entendi. É um scrapbook? Qual que é o conceito? Bolsa grande agora. As dois mil diamantes. E... Tá de brincadeira comigo. A gente ganha. Toda semana, uma joia diferente. Na maratona semanal. E me vem um pacote só de joia na bolsa grande. Eu não quero isso. Que absurdo. Que feio. Vamos ver a outra. Mais joia. Péssimo, gente. Horrível. Eu não gostei. Agora vamos ver o acessório. Respira fundo. Oi? Cara, quando eu vi, eu jurava que era um negócio de madeira, assim. Que eu vi de longe. Nível 17, nível 21. Ninguém usa esse cabelo. Nossa, gente. Começa no nível 17. Você tá no nível 10 e faz rali. Ganhou um acessório pra nada. Sério. Meu Deus. Qual que é isso que o cabelo é preso? Como ficou feio esse acessório no cabelo preso. Olha isso. Nossa, gente. Tipo, eu achei bonito o acessório. Sendo bem sincera. Principalmente esse azul. Que tem no nível 75 e no nível 21. Mas os cabelos. Tipo, esse cabelo da trans não ficou bom. Esse cabelo Summer Breeze não ficou bom. O Viking até que combinou. Esse outro também não ficou bom. Tipo, eles não combinaram o cabelo direito. O único que ficou bom foi esse cabelo aqui mesmo. É o único que ficou bom. Mas, nossa, gente. Bem, assim, né. Inesperado esse acessório. Eles poderiam ter feito algo de Natal. Eu vi bastante gente reclamando, sabe. Falando que, ok. Mas eu preferia algo de Natal. Algo relacionado com, sei lá. Nem que fosse uma coroa de Natal. Floco de neve gigante na cabeça. Eu não sei, gente. Mas me fala aí o que vocês acharam dessa tabela. Dos prêmios, dos adereços. Me fala tudo. Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no meu canal. De deixar o seu like. E de compartilhar esse vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho